Ai, Deus, os vizinhos aglomerando. Esse somzinho aqui é dos vizinhos aglomerando, tá? Então, perdoem. Infelizmente, a fiscalização aqui nessa cidade não funciona, então nem vou perder meu tempo denunciando. Fala, meu povo de sorte. No vídeo de hoje, eu vim responder mais uma tagzinha que eu amo, que eu acho maravilhoso, maravilhoso, que é a tag Nome e um Livro. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. Mas que tal, antes de começar, vocês curtirem logo esse vídeo e se inscreverem no canal se vocês não são inscritos, hein? Vamos, vamos, vamos chegar aos 600 inscritos, por favor. Então, eu vi essa tag no canal da Literature-se, né? Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição e baseia-se simplesmente em indicar um livro que inicie com cada letra do seu nome. Indicar um livro com cada letra do seu nome foi até fácil. O que foi difícil foi qual nome eu vou escolher. Luiz? Felipe? Sofê? Dutra? Aí eu pensei, por que não o maior de todos e o qual eu me apresento aqui no canal, que é Dutrinha? Então, vamos lá? Então, o primeiro livro com a letra D é Dois Irmãos, do Milton Atum. Gente, eu sou apaixonado por esse livro. Tem uma adaptação, inclusive, né, feita pelo Cauã Raymond, Juliana Paz e Grande Elenco. E ele é incrível. Ele se passa, primeiramente, vamos falar onde ele se passa. Ele se passa em Manaus, que eu acho sensacional ler um livro nacional que fuja do eixo Rio-São Paulo. Apesar de eu gostar muito, eu não tenho nada contra as histórias que se passam em Rio-São Paulo. Mas fora de lá, eu acho maravilhoso. E vai contar a história dessa família. Dois irmãos gêmeos, né, que se odeiam desde quando se entendem por gente. Então, é um livro, assim, cheio de dramas familiares, que vai ser narrado pelo filho da empregada, já adulto, mas que acompanha essa loucura dentro dessa casa desde pequeno. Ele, inclusive, ao longo da história da narrativa, ele tenta identificar quem é o pai dele, né, porque ele acredita que o pai dele seja um dos irmãos, um desses gêmeos. E esse livro é muito incrível mesmo. O Milton Atum, gente, ele tem uma escrita simplesmente fantástica, fantástica. Nem sempre a família que nasce com a gente vai nos entender. Nem sempre eles vão ficar do nosso lado pra sempre. Mas isso nunca vai te impedir de escolher uma família nova. E essa passagem é do livro que eu escolhi com a letra U, O Milhão de Finais Felizes, do maravilhoso Vitor Martins. Ai, esse livro, ele é fantástico. Ó, dá pra ver o quanto que eu gostei dele, né? Ele tá cheio de marcação. E vai falar do Jonas, ou a gente pode chamar melhor, do Trinha, né? Que é um garoto, assim, que gosta muito de escrever, mas que acaba não terminando nenhuma das histórias. Ele trabalha num café em São Paulo, e ele tem que lidar com o conservadorismo da mãe dele, que sonha com que ele volte pra igreja, e com o pai dele, assim, que meio que, tipo, é desnaturado em relação a ele. E é quando ele conhece o Arthur, né? Um garoto aí, ruivo e gato. E aí o Jonas, ele passa a se questionar até quando ele vai conseguir viver sob a expectativa que os pais deles têm sobre ele. Essa é uma história, assim, sobre família, sobre amizade, e principalmente a gente entender que parente não é família. E com a letra T, eu escolhi 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Eu li esse livro, ele tá mais ou menos com uns dois anos. Se eu ler ele novamente hoje, eu não sei se eu vou ter a mesma opinião que eu tive quando eu li ele. Mas quando eu li, eu gostei bastante. Vai falar da história da Lola, uma garota que tem terminado o relacionamento recentemente, que tá no colégio, que gosta muito de cantar, mas que o grupo dela, do coral lá, um grupo de canto, acaba sendo desfeito e ela resolve postar um vídeo dela cantando no YouTube. Em meio a tudo isso, ela acaba conhecendo um garoto que se chama, que eu esqueci o nome dele, tá aqui o nome dele, cadê, cadê? John. Ela conhece o John, né? Um garoto que quer só curtir assim, curtir e viver a vida assim como ela quer do mesmo jeito. Entretanto, isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque o ex-namorado dela, né, gente? Quem lida com macho escroto é terrível. acaba fazendo algo que vai mudar a vida dela por 13 segundos. Não, são 13 segundos que vai fazer com que a vida dela mude completamente. Olha, sinceramente, eu não sei se o que eu vou falar agora é spoiler. Porque apesar de não estar na sinopse, tá no... Não, mas se bem que tá no Scoob, mas se bem que a resenha do Scoob, geralmente as pessoas só vão lá quando... Quando lêem, depois que lêem... Não, eu vou antes, eu leio umas. Enfim, é porque eu lembrei que eu entrei ontem pra ver as resenhas e a primeira resenha que tá lá é da própria autora, própria Bel, onde ela fala um pouquinho sobre como foi escrever esse livro. E, cara, eu acho esse livro muito necessário, principalmente pra todo mundo, na verdade, tanto pra mulheres que podem ter gatilhos aqui porque se trata de revende porno, que é algo terrível na vida de uma mulher. Ela pode ter uma carreira, uma vida arruinada. Então esse livro realmente é muito necessário, tanto pra mulheres quanto pra homens, né? Principalmente pra homens, pra ver se eles criam um pouco de eles, né? Como se eu não fosse um homem, meu Deus do céu. Enfim, muito necessário. E o livro com R que eu escolhi é um livro que eu ainda não li, mas tá na minha estante desde 2017, e eu tirei justamente, trouxe pra esse vídeo, que é pra me dar um empurrão pra eu começar a ler ele. Porque é um livro que não é, ah, meu Deus do céu, comprou só por comprar e não queria ler. Não, eu comprei ele com muita vontade de ler, mas aí acabei não lendo, mas eu vou ler. E o livro é Reparação, do Ia, hum, hum, esse nome aqui que eu esqueci de pesquisar no Google como é que pronuncia. E eu ainda não li ele, realmente, então eu não sei muito do que se trata ele. Pelo que eu entendi aqui, lendo a sinopse, né, que tá um pouco confusa, essa garotinha aqui, ela acaba vendo uma cena, e dessa cena ela acaba, tipo, contando uma mentira, que essa mentira faz com que gere alguma coisa, um conflito muito grande, que ela vai se sentir culpada, e vai tentar reverter isso ao longo dos anos. Essa capa aqui, se eu não me engano, é a capa do filme, né, o que me brocha um pouco, porque eu não gosto muito disso, mas eu realmente vou ler, e eu vou trazer resenha logo, no mês de novembro eu já trago resenha desse livro aqui no canal. Se eu gostar, porque se eu não gostar, eu não vou fazer resenha, passar dez minutos falando de um livro que eu não gosto. A letra I, eu resolvi trazer Insurgente. Insurgente, gente, eu tenho um caso de amor e ódio com esse livro, porque eu achei o primeiro livro muito, muito bom. Quando eu fui ler Insurgente, eu já fiquei meio assim, tipo, poxa, e eu fico tão empolgado com os segundos livros, os segundos livros, geralmente, sempre são os meus favoritos. Por exemplo, Em Chamas de Jogos Vorazes, Câmera Secreta do... do Harry Potter, que eu não quero mais falar nisso, mas eu continuo, não saio da minha cabeça, tô num processo de luto, pra esquecer essa história da minha vida. Mas, enfim, é, Lua Nova, de Crepúsculo, sabe, são os segundos livros, geralmente, acabam se tornando sempre os meus favoritos. Isso, gente, meio que foi só aquela sinalização de que a história ia se perder, ia se perder, ia se perder, e eu fui ler o terceiro livro e se perdeu. Talvez eu esteja um pouco descabelado nesse N, e depois eu volto com o cabelo normal, por quê? Porque eu esqueci do N, eu esqueci da palavra N, porque era um e-book, não tava no meio desses livros. Isso é o que dá, não anotar no papel. E aí, voltei três horas depois, pra gravar o N. Com o N eu escolhi Não Inclui o Manual de Instruções, que esse livro, gente, eu fiquei completamente apaixonado. Vai contar a história do garoto, do garoto não, já de um homem feito, escritor famoso, chamado Conor. E ele é autista, e a mãe dele morre de medo que ele acaba ficando sozinho, né, não tem uma paixão. E aí, ela resolve o quê? Encontrar um amor da vida pro filho dela. E o escolhido é o Eida, um músico. Gente, e essa história é apaixonante. O Conor, ele é ruivo. Tô começando a achar que eu gosto de um personagem ruivo. Realmente, é uma história, assim, bem, bem fofa, assim, da mãe, bem doidinha, tentando arrumar um namorado pro filho dela, sabe? É muito fofo. Esse livro vale muito, muito a pena. E com a H, eu trouxe isso de novo, novamente, porque eu vou falar desse livro sempre que eu puder. Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado. Meu Deus, esse livro é tudo que há na vida. O livro se passa no século XVIII, mais especificamente em 1760, e vai falar a história do Érico, né? Um soldado brasileiro que ele é enviado a Londres pra investigar uma rede de contrabando de livros eróticos que tá chegando no Brasil. E ele é acostumado, assim, com todas as imposições da coroa portuguesa, né? Na colônia brasileira. Ele acaba, assim, chegando em Londres e vendo todo aquele luxo, todo aquele glamour e toda aquela libertinagem da época, sabe? Que as pessoas, os LGBTs gostavam bastante, hein? E hoje gostam. E é claro que ele vai se deslumbrar com tudo isso, né? Lá ele acaba conhecendo um jovem rapaz e também ele acaba vendo que a investigação dele tá caminhando pra algo bastante perigoso, principalmente envolvendo um dos grandes inimigos dele, que é o Conde Bolsonaro. Tá me arrepio, hein? Falar esse nome. Homens Elegantes é um dos meus livros favoritos da vida, sério. É um dos livros favoritos. Eu amo esse livro. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem ver. E pra finalizar, pra finalizar, foi? D-U-T-R-D-U-T-R-I-N-H-A. E com a letra A, eu escolhi A Arte de Ser Normal da Lisa Williamson. É difícil ler esse nome com essa fonte também. É meio difícil ler esse nome. A Lisa Williamson, que vai acompanhar a vida de dois garotos no ensino fundamental, o David e o Léo. O David, ele é um garoto que todo mundo, que os pais pensam que ele é homossexual, que sofre muito bullying na escola pelo comportamento dele, mas que, na verdade, ele tem um segredo guardado, que é, ele quer ser, não, ele quer ser não, ele é uma menina. E o Léo é um garoto novo na escola que tem alguns segredos guardados aí e o que ele quer, o que ele mais quer na escola é ser invisível. Até o momento que ele defende o David numa briga na escola e também uma das garotas populares da escola acaba se interessando por ele. E, gente, esse livro, ele é sensacional. Eu vou trazer uma resenha própria dele também, vou reler ele, porque eu li ele, tá com mais ou menos uns dois anos também. E eu vou trazer uma resenha própria, porque ele merece muito, muito ser comentado, ser falado. Se você se interessou por algum desses livros ou quer comprar qualquer outra coisa na Amazon, eu vou deixar o meu link aqui embaixo e você comprando pelo meu link, você ajuda o canal sem gastar nada mais com isso. Então, vamos me dar aquela focinha. E o vi... Ai, um cascudo. Ai, vai feder. Ai, meu Deus. Ai, tá em cima... Ai, tá em cima do tripé. Ai, eu não posso... Ai, vai subir pro celular. Ai, amado. Meu Deus, tá subindo o celular. Já vai, já vai. Então é isso, meu povo de sorte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, curta esse vídeo, se inscreve no canal se vocês não são inscritos. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, o que foi que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Fui. Ai, agora... Agora eu puxo ele. Agora ele vai... Ai, meu Deus. Ah! Vou. Tchau. 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 Tchau.